O motorista de um caminhão de 41 anos morreu numa colisão entre três veículos ontem à tarde em Cruz das Posses. O acidente aconteceu na vicinal que liga o distrito a Jardinópolis. Um carro foi atingido na traseira ao reduzir a velocidade, próximo ao trevo, e caiu numa ribanceira. Os quatro ocupantes não se feriram, porém o caminhão invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta, ocasionando uma morte.